E aí, meus amores? Pensaram que não ia ter a segunda parte, né? Pois vai ter a segunda parte, mas antes disso, eu quero mandar um beijo pra essa galera aí que me acompanha e que tem um carinho, um cuidado muito grande, muito especial aqui pelo canal. E sempre aí estão me mandando mensagens de apoio, de força, e estão comigo aí acompanhando esse canal, sempre, toda vez que eu posto um vídeo. Então, eu imprimi alguns nomes aqui que comentam no canal, ok? Então, eu gostaria de mandar um beijo pro MC Carlos de Bacabal, que tá aparecendo aí o nome dele. Ele sempre está aí acompanhando, sempre deixando os comentários aí, e apesar de ser um amigão muito querido. Grande beijo, meu amor, tô com saudade, viu? Eu tô lendo assim, galera, porque o Flash tá me incomodando muito, tá? Eu quero mandar um beijo também pro Estênio Alves, ele também sempre está aí acompanhando meus vídeos. Estênio, grande beijo, meu amor, e muito obrigada, viu? Também quero mandar um beijo para o Diego Souza, tá bom? Grande beijo, meu amor. E também um abraço, tá? Pra o André Cássio. Cássio, grande beijo, muito obrigada por estar aqui no canal, viu? Beijo lindo. E por último, deixa eu ver... Quero mandar um beijo para Ellen, 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 do Santos. Olha só que ela tá aqui, de Santos, ou Santos, tá? Essa pessoa fala assim, gostei do vídeo, tá aqui. Aí o interessante é que ela fala assim, Caio, só você mesmo para me fazer assistir esses anúncios. Eu fico muito grato, meu amor, por você estar aí me ajudando, viu? Grande beijo, muito obrigada por sempre estar aí comentando todos os vídeos. Então, tem vídeo de quem, de quem, de quem, de quem? Agora é... Jerusalém! Uhul! Patrôcia grata-lhe-não! Patrícia grata-lhe-não! Patrícia grata-lhe-não! O que você quer fazer? E eu tô acabando esse tempo, na força de Deus, me alçava. E eu tô acabando esse tempo, na força de Deus, me alçava. E eu tô acabando esse tempo, na força de Deus, me alçava. Viva, meu Deus, Senhor! Viva! Viva! E eu tô acabando esse tempo, na força de Deus, me alçava. Viva! 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 Música 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 mais delicada possível com tudo que meus compadres e minhas comadres tem direito muito obrigado eu vou para as ondas do mar eu vou para as ondas do mar eu vou vou para as ondas do mar eu quero uma salva de palmas para as madrinhas os padrinhos dessa obrigação dona Maria da Graça dona Delci, seu José Alberto que não está ainda mas logo mais vai vir obrigado por você ser a madrinha de todas essas obrigações todas essas obrigações da segunda chave a madrinha é a dona Maria da Graça minha comadre minha comadre Delci ela é minha comadre ela representa uma espécie também de minha comadre e o seu José de Amélia são os pavinhos das obrigações decorrentes dessa casa de todas as comadres uma salva de palmas para eles uma salva de palmas para o presidente da casa uma salva de palmas para todas as filhas dessa casa uma salva de palmas para toda a diretoria dessa casa uma salva de palmas para as minhas secretárias uma salva de palmas para a grande matriaca dessa casa senhora geruda a torna da casa uma salva de palmas para o senhor Rio de Janeiro para a grande matriaca para os apagazeiros e os cozinheiros agradecido a madrinha de vocês e muito obrigada eu ainda queria agradecer a mamãe de palmas para a grande matriaca essa casa é muito importante agradecer a Maha